Cara, tá um cheiro, tá mudando o cheiro aqui, tá, pessoal? Opa, 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 opa! Olha isso, olha isso, olha isso! Ah, minha nossa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no lugar, correto? O proprietário já deixou ali a chave na porta, ok? A luz aqui está acesa do poste aqui fora, certo? E é isso, para quem conhece aqui, sabe que o lugar é pancada Fiz algumas filmagens aqui no lugar, estou retornando, certo? E é o seguinte pessoal, quando eu cheguei aqui, no lugar aqui, certo? Eu parei a Darkside, dessa vez eu deixei um pouco dentro Porque logo ali tem um buraco enorme pessoal Da última vez eu saí de ré, quase que ela cai inteira dentro do buraco, não foi legal Nas últimas filmagens feitas aqui no local, certo? E logo ali ao lado pessoal, como aqui está tendo muita chuva aqui, certo? Na região, na cidade, ok? Aqui pessoal, é terra, como vocês estão vendo, correto? E logo ali embaixo, logo ali embaixo Eu posso até mostrar para vocês Aliás, eu vou mostrar para vocês Para que não fique dúvida Só que antes Eu vou mostrar aqui Vou ver se rápido aqui Com essa lanterna forte Certo? Eu vou mostrar, a Darkside está parada ali Olha para vocês verem como está bem Então, o que acontece? Está bem úmido, está vendo? Faz enxurrada Olha aqui, olha Isso causa uma enxurrada aqui no local Certo? Onde acontece erosões A última gravação que eu fiz aqui Quase que eu caí no buraco ali pessoal Vou mostrar para vocês também E... Eu parei aqui, chamei o senhor Para estar gravando Eu estava comendo umas frutinhas aqui Acerola Correto? Umas acerolas aí Certo? E aí o que acontece pessoal? Como existe uma enxurrada aqui Uma erosão que aconteceu aqui Tem até marca aqui do meu pé ali Certo? Pode ver aqui, olha Eu achei Eu achei uma estátua Olha, onde tinha um pedaço aqui, olha Certo? Deixa eu acender de testa aqui Para não ficar tão forte Esse buraco aí E a outra parte Eu nem lembro onde estava Estava em algum lugar Por aqui Ela foi desenterrada, essa estátua Ela estava quebrada em duas partes Onde eu vou mostrar para vocês aqui agora Certo? Eu não sei se isso foi E tem alguma coisa a ver Com o local Certo? Porque esse senhor não reconhece Essa estátua Sempre morou aí e não reconhece Aqui é o buraco A estrada ali Estrada ali Olha o tamanho do buraco ali Olha o tamanho do buraco ali Certo? Quase que eu caí ali pessoal De ré Estava saindo de ré aqui Eu quase Faltou pouco Para eu cair ali Só guincho para tirar Dali Daquela parte ali Correto? Enfim Voltando aqui agora Para o local Vou repetir para vocês Eu não sei se isso tem a ver Com o lugar Certo? Eu ia nem mostrar ali Que eu desenterrei Desenterrei não Estava aparecendo um pedaço Estava aparecendo um pedaço Certo? Vou mostrar aqui para vocês Ok? Ainda tem terra aqui Está vendo? Isso aqui Faz parte aqui Eu não tirei nem a terra daqui Olha Está para você Certo? Ok? Eu não sei se isso tem a ver Com algo aqui Certo? Está preto Esse lado Nunca viu Com certeza Isso aqui faz um encaixe Aqui Correto? Bom, enfim Eu acabei achando isso aqui E eu tive um sentimento Ali na hora Eu não sei se isso está ligado Com o lugar aqui Pessoal Estou passando para vocês Porque Eu achei legal Estar passando isso para vocês Certo? Sem mais Eu vou estar caindo aqui para dentro Agora Eu peço licença aqui do local Achei que ele tinha posto a chave aberta Não estava Bom Repetindo Eu tenho autorização de estar gravando aqui E eu peço licença aqui do local Vou explicar para vocês também aqui Rápido Porta aqui é duro demais, hein? Sobre esse aparelho Que é de eletricidade Ele vai ficar fazendo barulhinho Tec Tec Certo? Mais uma vez aqui nesse local Deixa eu conferir aqui na câmera Se está bom aqui com essa iluminação Ou é melhor a outra Apaga essa aqui fica reduzindo para vocês, hein pessoal Se ela fica piscando aí não é legal Quando se aproxima assim Ela fica piscando Claro é mais Mas fica piscando Eu acredito que essa outra aqui é o suficiente Para estar usando Certo? Estou usando a de testa E essa aqui Eu acredito que seja o suficiente Deixa eu ver aqui Para a gente estar fazendo a filmagem aqui no local Eu peço licença aqui do local mais uma vez Certo? Outra coisa que eu reparei da outra vez, pessoal Ali em cima tem umas estátuas quebradas Mas aquela ali é de reconhecimento dele E aquela estátua que eu mostrei para vocês ali Vocês podem ver Que é uma estátua muito antiga Muito antiga Opa! Paz, olha isso! Cara, dá uma olhada ali, pessoal Olha isso Olha isso Ai, minha nossa Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Eu sei que vó Eu sei que vó saiba da minha presença aqui nesse lugar Se comunique comigo aqui, eu peço Entre em comunicação comigo que há aqui no local Se aproxime de mim aqui Meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Lá em cima está a estátua que eu falei para vocês Um pedaço lá Certo? Olha aqui Opa, 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 opa Eu acabei duplicando aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco melhor para vocês assim Vou então inverter a lanterna aqui Para que vocês vejam Eu acredito que ali, ó Ali Seja uma estátua Quebrada Certo? Mas isso tudo isso aí, ó O proprietário é Ele reconhece Certo? Tá me dando calafrio forte aqui agora, pessoal Opa, 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 opa Polícia 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 Ah, minha nossa Polícia 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 E olha aqui, pessoal O que aconteceu aqui, ó Ai, minha nossa Essa cadeira gira Ela foi impressionante Cara, e tá um cheiro horrível aqui, pessoal Tá um cheiro Opa, opa Olha isso, olha isso Cara, não me anda nisso, pessoal Olha isso Cara do céu Olha isso, mano Cara, olha isso Cara, olha isso Chama a atenção até o senhor lá, ó Chama a atenção até dele Cara, você é louco Impressionante, pessoal Cara Cara, olha isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto